O Governo aprova o Projeto Decreto-Lei com a maior lei de enquadramento do Orçamento Geral do Estado União. Lhe a reunião do Conselho-Ministro e do Palácio Governo de Lili Quartané, o Governo aprova o Projeto Decreto-Lei-Ida no Decreto-Governo-Rua e o âmbito do Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado de Nova Gestão Financeira Pública União apresenta o seu Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes. O Projeto Decreto-Lei-Ida, o objetivo é a regulação da competência que autoriza a realização de despesas do seu serviço na entidade do setor público-administrativo União. No Projeto Decreto-Governo-Ida, a regulação da estrutura do programa orçamental União. A prova está no Decreto-Lei-Ida no Decreto-Governo-Rua. Decreto-Lei-Ida no Conselho-Ministro aprova, mas o Decreto-Lei-Ida no Decreto-Lei-Ida no Regulamento, por regulação, no Regulamento, vai a competência que autoriza a realização de despesas do seu serviço em tirar o seu serviço no setor público-administrativo. Então, ainda não, foi a autorização que o Ministro seja e a competência que autoriza a despesas do seu serviço, que autoriza a despesas do seu serviço na montagem de 10 milhões. Então, nem a autorização e a competência que autoriza a despesas do seu serviço. Para lá, ele centraliza o processo. Então, se o processo é centralizado demais, lá é a competência para autorizar a despesas, e o impacto do seu serviço no ritmo de execução. Então, o Ministro seja e o Espírito do Lei Orçamento União, a gestão financeira da União, o Ministro seja e 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 o Ministro seja. Então, o primeiro processo é e o contexto da admissão pública, a atualização, o primeiro processo é o primeiro processo. E a reunião do Conselho-Ministro aprovamos o projeto proposta Resolução do Parlamento Nacional Nian Haat deve apresentar o ministro de Negócio Estrangeiro na cooperação Adelgija Magno o projeto proposta Resolução Mecaneçã ratificação adesão da alteração do Estatuto Roma do Tribunal Penal Internacional da crime e agressão ratificação da adesão ao acordo com o privilégio na imunidade do Tribunal Penal Internacional no privilégio na imunidade do Tribunal Direito Tasinian Agostinho da Costa, ZMN